Nós vamos estar lendo a Palavra de Deus nesta noite, Glória a Deus, Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre, Oh Aleluia, bom é estarmos aqui, Glórias a Deus, Aleluia, carta do apóstolo Paulo aos filipenses ou a igreja que está situada na cidade de Filipos, capítulo de número 3, Oh Aleluia, grande Deus, capítulo 3, da carta de Paulo aos filipenses, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 12, Aleluia, Glórias a Deus, ou melhor dizendo, vamos estar lendo a partir do versículo 11, Grande Deus, eu vou estar lendo o verso 11, a igreja ou 12, e assim nós vamos estar lendo até o verso de número 21, Amém? Diz assim, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou que para trás ou que para trás ficam, sigo avançando para as que estão adiante. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isto. Irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Que transformará o corpo da nossa humilhação, para sermos semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus, glória a Deus, e para nós meditarmos um pouco nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós temos visto e presenciado o Senhor falar conosco dentro desses textos que nós temos estudado. E o capítulo 3, ele dá continuidade, ou continuação, ao assunto que Paulo aborda desde o início, que é o progresso e o gozo, a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E observe que o capítulo 3, nós já estudamos uma parte dele semana passada, e nós já aprendemos que Paulo aborda algumas questões doutrinárias dentro do capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. E... Como nós já viemos refrisando, desde o início, cada capítulo da carta de Paulo aos filipenses, ela tem um propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos analisando capítulo por capítulo, nós vamos vendo bem claro isso dentro do assunto que Paulo aborda dentro deste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver que Paulo, ele aborda essa questão de progresso e gozo na fé, mas através de uma conduta correta diante dos ensinamentos de Cristo. Diante daquilo que nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, diante das doutrinas, né? Quando nós analisamos o capítulo 3, nós vamos ver que Paulo, ele aborda algumas questões, questão relacionada a tradições humanas, né? A conceitos, como foi falado aqui semana passada, que algumas pessoas estavam querendo voltar ou embutir, né? Introduzir dentro do Evangelho questões judaizantes, né? Os costumes, as práticas judaizantes, e querendo que as pessoas, os irmãos que haviam sido instruídos, né? Louvado seja o nome do Senhor, viessem agora, uma vez sendo instruídos pelo apóstolo Paulo, viessem agora, como se apagar tudo aquilo que Paulo os ensinara, e viessem tentar agora que eles, fazer com que eles viessem abraçar um outro ensino, né? Voltar lá atrás, nas práticas judaizantes. Louvado seja o nome do Senhor. E, eu não sei se os irmãos lembram, mas quando nós estávamos finalizando o capítulo 2, né? O Presidente Alexandre falou nisso, eu creio que alguns dos irmãos também, e eu tenho certeza que eu também falei, que nós íamos ver no capítulo 3, umas situações que estavam surgindo ali, que eram duas situações que ficariam em evidência no capítulo 2. Primeiro, a questão do legalismo, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós falamos alguma coisa aqui, mas o capítulo 3, ele vai nos trazer um esclarecimento dentro dessa questão, né? Que eram dois desentendimentos, ou duas vertentes doutrinárias, que estavam ali sendo introduzidas. Que Paulo havia pregado, ensinado a igreja de Filipos, mas agora eles estavam querendo introduzir ali, na mente dos nossos irmãos. Primeiro, era o legalismo, que era tentar agradar, o que é legalismo? Tentar agradar a Deus através de obediência, de costumes, através de conceitos, né? Louvado seja o Senhor, como o povo de Israel fazia, né? Eu estava lendo essa semana, a questão do sábado, quando Jesus cura ali um paralítico, se eu não me engano, está lá em Marcos, se não foge minha memória, Marcos, capítulo 6, me parece. E eles então, eles agora, questionam Jesus, porque Jesus fizeram aquele milagre no sábado. E Jesus vai dar a resposta, que ele era, o Senhor era, o sábado tinha feito, que ele era dono até do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. E que, aí quando nós vamos analisar ali, nós vamos ver que o judaísmo, ele atrelou tantas coisas relacionadas ao sábado, que quando nós estudamos, dá até dificuldade para nós entender. Porque eles colocaram tantas coisas. Por exemplo, se alguém tivesse fome, chegasse na sua casa pedindo um prato de comida, no dia de sábado, você não podia dar essa comida, né? Porque era considerado pecado. Você não podia fazer bem nenhum para alguém. Lembra que eles questionam os discípulos de Jesus, porque eles vão comer espiga no dia de sábado, né? Então Jesus vai dar ali uma lição para eles, se não me engano, está lá no capítulo 6 de Marcos. Os irmãos depois podem estar dando uma observada melhor. Mas eles questionam. Então eram situações que eles estavam querendo introduzir novamente. Uma vez que o Evangelho já havia chegado, a pregação do Evangelho já havia alcançado os irmãos. Os irmãos já estavam vivendo o período, o tempo da graça. E agora eles queriam retroceder lá atrás. Então o legalismo, ele ensinava essa vertente. De que para a pessoa ser salva, simplesmente era necessário somente obedecer os mandamentos. Lembra daquele jovem? Senhor, o que devo fazer para eu ser salvo? Já viste os mandamentos, a lei? Eu os guardo todos, né? Então o Evangelho ainda te falta alguma coisa. Eles mandam ele vender tudo que ele tem e repartir com os pobres. Então na mente do legalismo, eles já tinham em mente que pelo fato deles observarem algumas regras, eles já eram automaticamente salvos. já não precisavam mais de servir a Deus, não precisavam de reconhecer o sacrifício de Cristo. Então para eles, só pelo fato deles obedecerem um conjunto de regras, eles já estavam salvos. E não era isso que Paulo estava ensinando. Então o legalismo vinha com esta... tentando colocar isto na mente e no coração dos irmãos. E toda vez que alguém fala em regras, regras estão baseadas no contexto carne. É como se confiasse na carne, porque as regras são obedecidas pelo contexto carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando eles queriam introduzir aquela mentalidade, esse tipo de situação ao coração dos irmãos ali, esses legalistas estavam tirando toda a área, toda a parte espiritual, e deixando só a parte carnal. Porque regras foram feitas através de homens, através de sentimentos. Regras estão relacionadas à carne. Que as regras ali consistiam em comida, em bebê, em convivência diária, no vestimento, no ir e vir, na questão do sábado. Então era algo que estava relacionado ao ser humano, o homem natural, a carne. Mas não tinha nada de espiritual dentro daquilo ali. Então aquilo não era o suficiente para levar o ser humano à salvação. E eles então queriam, de alguma forma, colocar que somente pelo fato de eles obedecerem um conjunto de regras, eles alcançariam a salvação. E de contrapartida ao legalismo, aí vinha o antinomianismo, que é o oposto do legalismo. Uma vez que o legalismo é obedecer um conjunto de regras, o antinomianismo é não obedecer nada. É a pessoa viver sem precisar ter regra, sem precisar ter limite, fazer aquilo que dá na tela. Você viu aquela expressão assim? A vida é minha, eu que mando nela. Eu faço da minha vida o que eu quiser. O importante é eu me sentir bem. Então era esse... O antinomianismo, ele tem essa vertente, que a pessoa não precisa obedecer nada. Porque na mente deles, eles têm assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então uma vez que a pessoa acreditou na sua salvação, ele não precisa mais obedecer, não precisaria mais fazer nada. Então eram duas vertentes, que não tinha apoio bíblico, que não tinha base bíblica, que não eram bases doutrinárias. O capítulo 3, o tema dele é o progresso e gozo na fé, através da obediência à doutrina correta. Então Paulo, ele chega nesse capítulo 3, dessa carta, para tentar de uma maneira, com apoio da palavra, é claro, disseminar esse ensino, que estava corroendo, corrompendo o coração dos irmãos ali. Uma vez que eles haviam sido ensinados. Observe que quando nós vemos o capítulo 3, Paulo vai dizer assim, no versículo primeiro, só para nós termos uma, 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 para refrescar a nossa memória, para nós entrarmos no assunto. Ele vai dizer assim, meus irmãos, contra as outras coisas, alegave o Senhor, para mim não é difícil escrever-vos, as mesmas coisas, e isto vos dá segurança. Então observe, quando ele fala escrever as mesmas coisas, ele está falando que ele já ensinou. Aquilo que ele está falando ali, que ele vai falar, ele já ensinou lá atrás. Só que houve uma necessidade de ele ensinar de novo. Porque alguém estava tirando, alguém estava arrancando, do coração dos irmãos. Então Paulo, com toda a paciência agora que ele tinha, ele viu a necessidade, então ele estava ensinando de novo, aquilo que ele havia falado lá atrás, aquilo que ele havia instruído os irmãos, agora novamente ele vai instruir. porque ele viu essa necessidade, através, né, daquilo que eles estavam ensinando, né, aí ele vem o versículo 2, a tomar cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, que era o falso ensinamento, que eles estavam trazendo ali, louvado seja o nome do Senhor. É, então Paulo agora, ele vai, dentro desse capítulo 3, esclarecer para os irmãos, louvado seja Deus. E observe que Paulo, ele vai, trazer o ensinamento, e o que me chama a atenção, é que quando nós lemos, é, os versículos que nós lemos, a partir do versículo 11, é, em especial, nós vemos Paulo, ele se colocando em uma situação, como se, ele mesmo, não tivesse certeza, da sua salvação, como ele mesmo, tivesse, estava colocando para os irmãos, que ele não tinha garantia, nenhuma, da sua salvação. Observe o versículo 11, que nós lemos, né, para ver, se de algum modo, consigo, chegar, a ressurreição dos mortos. Paulo está falando, daquilo que ele fala, lá no capítulo 15, da sua carta aos corintios, quando ele diz, da ressurreição dos mortos, que naquele dia, né, o Senhor, ressuscitaria os mortos, recebia um corpo transformado, né, ele vai, falando ali, no capítulo 15, e, ele fala a respeito, dessa ressurreição. Então, Paulo, quando ele fala que, é, para ver se, de algum modo, consigo, ele está colocando, uma palavra, de dúvida, ele está colocando, um ponto de interrogação, ele está colocando, um questionamento, então, Paulo aqui, ele está se colocando, na mesma situação, por que ele se coloca? Como eu disse, é, o antinomianismo, ensinava, que uma vez salvo, você não precisava fazer, mais nada, já estava salvo, então, Paulo está mostrando, que se dependendo, da conduta dele, até ele mesmo, poderia perder, o direito do céu, então, Paulo está se colocando, na mesma situação, dos demais, é como se ele estivesse, dizendo assim, irmãos, nem eu, que já fiz o que fiz, fiz tantas viagens missionárias, abri igrejas, é, passei novamente visitando, sofri prisões, apanhei, sofri pelo evangelho, até eu mesmo, se eu, vacilar, de alguma forma, se eu, de alguma forma, não manter, a minha conduta, até eu mesmo, perco o direito, da salvação, porque, a salvação, só é garantida, até o momento, em que Cristo, nos chamar, ou, quando nós, partimos dessa terra, mas, enquanto nós, estivermos nessa terra, é como se Paulo, está dizendo isso, a nossa salvação, ainda está em jogo, e se ela está em jogo, eu preciso, batalhar por ela, eu preciso, lutar por ela, cada dia, é uma batalha, é diferente, cada dia, é uma batalha, que eu tenho que enfrentar, para conquistar, a minha salvação, né, louvado seja o nome do Senhor, é o que Paulo, está querendo trazer, aí ele vem dizendo, olha, no versículo 12, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas, vou prosseguindo, para, procurando, alcançar, aquilo, para que também, fui alcançado, por Cristo Jesus, então, observe, como eu disse aqui, o próprio Paulo, ele se coloca, numa situação, de que, a salvação dele, ainda não estava garantida, porque ele ainda, estava nessa terra, e cada dia, que ele estava aqui, ele precisava, batalhar, olha o que ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas, eu vou, prosseguindo, esse prosseguir, é contínuo, é caminhando, é indo, um dia, após o outro, né, aleluia, então, o que eu aprendo aqui, com Paulo, se hoje, eu sirvo ao Senhor, eu tenho que, procurar amanhã, ser melhor do que hoje, eu tenho que procurar, amanhã, estar um pouco mais adiante, do que hoje, é uma comparação, se hoje eu caminhei uma légua, amanhã eu tenho que tentar, caminhar duas, eu não posso, caminhar uma légua e meia, eu não posso, caminhar meia légua, eu não posso, caminhar, menos de uma légua, aleluia, eu preciso, prosseguir, eu não posso, retroceder, aleluia, é o que Paulo, está dizendo, não, que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas, vou, prosseguindo, todo mundo, quando, chega um determinado, ponto espiritual, da vida, todo cristão, a tendência dele, é parar, já viu aquela pessoa, fala assim, ah irmão, eu orava muito, irmão, mas eu lia tanto a Bíblia, irmão, eu era um crente, que eu não perdia culto, eu era um crente, irmão, que, comigo, era a escola dominical, irmão, eu não perdia uma, irmão, eu não perdi uma, irmão, falava que tinha uma vigília, eu estava lá, mas, observe, que os termos, só estão, que era, que fazia, e Paulo, aqui, se nós formos observar, Paulo está nos orientando, que esse tipo de afirmação, não é, não serve para nós, Paulo está nos orientando, que, o cristão, por mais que ele já fez, por mais que ele caminhou, mas ele deve continuar, aleluia, Paulo está falando de prosseguir, de progresso, de ir adiante, de dar continuidade, louvado seja o nome do Senhor, e observe que, aí ele vai dizendo nos versículos abaixo, irmãos, versículo 13, não penso que eu mesmo, já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas, que ficaram para trás, vou avançando, para os que estão diante de mim, olha só irmãos, agora, raciocina comigo, Paulo, ele teve dois estágios na sua vida, ou dois períodos, podemos dizer assim, é claro que ele teve mais, mas eu quero usar dois aqui, Paulo teve um período, quando ele não conhecia Cristo, e teve um período, após conhecer Cristo, e observe que, cada período, Paulo teve experiências diferentes, quando ele não conhecia Cristo, ele perseguia os cristãos, mas na mente dele, no coração dele, ele estava fazendo uma obra para Deus, porque ele era, judeu, cidadão romano, e defendia, as ordens que haviam sido passadas por ele, tanto é que nós vemos, que no relato, da morte de Estevão, Paulo está presente, era um dos que estavam ali, Paulo então, era alguém que, obedecia a risca, louvado seja o nome do Senhor, e, só que quando chega, e depois, quando ele vai ter ali em Atos 9, o encontro com Cristo, que ele vai o caminho de Damasco, para prender os cristãos, ele cai do cavalo ali, acontece toda a preparação, ele vai pregar o Evangelho, então ele já tem uma outra experiência agora, ao lado de Cristo, só que quando chega no capítulo 3, o versículo 13, da carta aos filipenses, eu vejo Paulo, colocando essas experiências dele de lado, como que, elas serviram, serviram, mas que já não eram mais suficientes, para, definir a caminhada dele, dali para frente, aí o que ele faz, com essas experiências, ele vai dizendo, versículo 13, olha que coisa linda, irmãos, não penso que eu mesmo, já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo das coisas, que ficaram para trás, vou avançando, para os que estão diante, sabe o que Paulo está dizendo, as minhas experiências do passado, foram, passaram, ficaram, eu preciso de novas experiências, então como eu digo assim, irmãos, eu orava muito, irmãos, eu lia muito a Bíblia, irmãos, eu cultuava, irmãos, eu fazia tantas coisas, são experiências que passaram, só que Deus não quer que eu viva, das experiências do passado, Deus quer me dar novas experiências, a Bíblia não diz que o nosso Deus, é Deus de coisas novas, né, Ele mesmo vai dizer, eis que eu faço novas todas as coisas, quando Deus diz que faz novas todas as coisas, até as minhas experiências, e diga-se de passagem, que tem experiências, irmãos, que não é bom nós nem lembrarmos, tem experiências que elas vieram, e nos ensinaram uma lição em determinados momentos, mas não serve para nós carregarmos ela, para o resto da nossa vida, porque são experiências negativas, são experiências que não vai produzir crescimento para as nossas vidas, e o que mais nós vemos hoje, são pessoas nas igrejas, não estou falando na igreja aqui, mas nas igrejas, no Evangelho, carregando experiências, que viveram lá atrás, que já era para ter sido, já eram para ter divorciado delas, mas persiste em carregá-las, e tem um ditado que, que é muito falado, que quando você lembrar de coisa ruim, é sofrer duas vezes, né, então quando você traz à tona essas experiências, lá do passado, você acaba revivendo elas de novo, e essas experiências que foram negativas, elas não contribuem, de uma forma positiva, para a nossa vida cristã, então é por isso que Paulo fala, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, porque imagine se Paulo começa a lembrar, das coisas ruins que ele fez, das coisas ruins que ele passou, eu lembrei-me agora de uma experiência, esse irmão já dorme no Senhor, ele era um Senhor bem de idade, e nós íamos orar, nós íamos orar no meio do mato, nós fazíamos vale no Eucalipto, lá nós íamos orar, e esse irmão já dorme no Senhor, irmão Manuel o nome dele, e até seu xará mano, e o irmão Manuel, ele foi uma pessoa muito ruim no passado, ele fez muitas coisas ruins, e quando nós íamos orar, ele chorava muito, e às vezes nós estávamos ali orando, e ele sempre gostava de orar, a gente chamava para ir orar com ele, a gente ia, e nós ali orando, 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 duas, três horas da manhã, e ele chorava, chorava, quase não falava, e um dia ele se abriu comigo, ele era um Senhor de idade, com mais de 80 anos, mas era um Senhor forte, 80 anos, mas era um, e ele começou a falar comigo, e ele falava assim, que às vezes, ele tinha dúvida, da salvação dele, e eu disse, porquê irmão Manuel? Ele, irmão Marcos, o Senhor tem idade para ser meu filho, mas quem me conhece há muitos anos, que acompanhou a minha trajetória na região, conhece o que eu já fiz, as coisas erradas que eu fiz, e às vezes eu paro e penso assim, será que Deus me perdoou mesmo? porque eu fico lembrando, das coisas ruins que eu fazia, aí eu conversando com ele, eu disse, irmão Manuel, a Bíblia diz que Deus pega, tudo o nosso passado ruim, e Deus lança no mar do esquecimento, e dele não lembra mais, se Deus não lembra, irmão Manuel, então, o importante é Deus, se Deus pegou e jogou fora, não tem porquê nós ficarmos ressuscitando, esse sentimento, o Senhor tem que crer, uma vez que Deus se converteu de alma, de corpo, de espírito, sinceramente está servindo a Deus, todos os seus pecados foram perdoados, aquilo que o Senhor fez lá no passado, Deus já lançou fora, a partir do momento que o Senhor levantou a mão, aceitou a Cristo, e começou a servir a Deus com sinceridade, o Senhor está vivendo uma nova vida, então aí eu fui conversando com ele, e aquela conversa nossa ali, e quando pensar que não foi passando o tempo, o irmão Manuel já não só chorava quando orava, mas ele conseguia agradecer a Deus pela salvação, dormiu no Senhor, mas, são experiências, irmão, que a gente vê, de pessoas que se atrelaram com o passado, aleluia, e mesmo depois que já estava, e esse irmão tinha mais de 20 anos no Evangelho, quase 30 anos servindo ao Senhor, e mesmo assim ele ainda carregava resquício dessas lembranças antigas, aí Paulo aqui, ele está dizendo, olha irmãos, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, né, porque, lembra que os, os judaizantes queriam trazer novamente, as coisas antigas para o Evangelho, e Paulo está dizendo, não, aquilo que é passado, é passado, aquilo que ficou lá atrás, a gente tem que esquecer, nós temos que prosseguir para aquilo que está adiante, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que está à frente, buscar novas experiências com Deus, buscar uma nova vida ao lado do Senhor, porque, se nós ficarmos, uma coisa que eu aprendi, todas as vezes que eu me prendo no passado, eu não consigo viver o meu futuro, todas as vezes que você se prende no passado, você não consegue desfrutar daquilo que está à frente para você, porque você está presa naquele passado, e o passado, ele toma o lugar das coisas futuras, é por isso que Paulo vai dizer, olha, uma coisa eu faço, eu faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o que estão diante de mim, é como Paulo estivesse dizendo, olha, eu vou esquecer do passado, o passado, tanto o passado bom, como o passado ruim, eu vou deixar para trás, porque é passado, até mesmo o passado bom, é bom lembrar? É, mas eu não posso ficar atrelado a ele, porque é passado, lembra quando a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, que o dia de amanhã não nos pertence? Hoje, o que eu fiz hoje, ou o que eu deixei de fazer, meia-noite vai acabar, não tem, nem se eu quiser amanhã, voltar, de qualquer, fazer o que, eu posso fazer o pior sacrifício que tiver no meu alcance, para tentar reviver o dia de hoje, que eu não vou conseguir, eu não consigo nem viver aquilo que eu vivi há dez minutos atrás, irmão, para você ter ideia, então, isso aqui, é bom nós nos atentarmos a isso, esquecer das coisas que ficaram para trás, e prosseguir para o alvo, para aquilo que está diante de nós, louvado seja Deus, existem experiências de Deus para nós, existem coisas grandiosas da parte de Deus para as nossas vidas, mas muitas das vezes, aquilo que ficou para trás, está nos impedindo, de alcançar o novo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da chamada celestial de Deus, em Cristo Jesus, observe, que Paulo além de, abandonar as coisas que ficaram para trás, e além de, prosseguir, buscar, as coisas que estão adiante, ele também estabeleceu um alvo para ele alcançar, ele estabeleceu um objetivo, isso é muito importante, aleluia, louvado seja Deus, talvez você já ouviu essa expressão, porque eu já ouvi muito, quando você pergunta a alguém, qual é o seu propósito na igreja? Ah irmão, eu estou a portar, não tem objetivo, é a mim, está bom, tanto faz a água correr para cima, como correr para baixo, mas Paulo, ele vai, nos orientar, que ele tinha um alvo, um objetivo, ele tinha um alvo, e o evangelho irmão, querendo ou não, todo aquele que, foi alcançado pelo evangelho, ele precisa ter um alvo, ele precisa ter um alvo, e diga-se de passagem, muita gente fala assim, não, meu alvo é o céu irmão, amém, mas só o céu não serve como alvo, porque além do céu, você precisa ter mais alvos, lembra quando Paulo diz, que ele ansiava estar no céu, ele ansiava a morte, mas, por amor das almas, ele ainda suportaria um pouco mais, aí eu já aprendo, de passagem, que Paulo não tinha só o alvo, de alcançar o céu, mas tinha o alvo também, de alcançar almas, aleluia, aí você quando vai estudando, a biografia de Paulo, você vai ver que Paulo também, tinha o alvo de fazer líderes, de preparar pessoas, como preparou Timóteo, como nós lemos na própria carta aqui, no final do capítulo 2, que ele preparou Timóteo, para Afrodito, e outros mais que ele preparou, porque ele tinha alvo, e o alvo de Paulo, estava entrelado, não somente na sua salvação, mas também de levar pessoas com ele, de alcançar almas, mais pessoas para o reino de Deus, também estava inserido, dentro do alvo de Paulo, preparar pessoas, para dar continuidade, uma das coisas que mais, nós ouvimos nos nossos dias, é a palavra geração, a geração de agora, a geração do passado, a geração fulana, a geração ciclano, a geração beltrano, e todas as vezes, que alguém fala geração, eu fico preocupado, porque soa no meu coração, e na minha mente, a seguinte interrogação, que legado eu estou deixando, para a geração futura, porque, Paulo, ele se preocupou com isso, a nossa geração hoje, somos ainda, alimentados, pela obra, e pelo esforço de Paulo, pela causa do Senhor, quantas gerações, já não foram, preparadas, através das cartas de Paulo, quantos obreiros, quantos pastores, quantos ministros, quantas igrejas, não estão aí, de pé hoje, porque foram alcançados, então, o alvo de Paulo, ia muito além de só, alcançar a salvação, irmãos, aleluia, e se nós hoje, se nós hoje, entendermos, que o Evangelho, é só para nós, alcançarmos o céu, nós estamos, errando, e errando muito, porque não pode ser, o meu alvo, somente, eu alcançar a salvação, eu preciso ter, alguns outros objetivos, dentro desse, inseridos, nesse alvo, eu preciso, louvado seja, o nome do Senhor, lembra de Mateus 28, e de por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando a todas as criaturas, batizando o nome do Pai, do Filho, do Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Marcos 15, e de por todo mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura, são, mensagens, que nós lemos, e muitas das vezes, lemos, mas não conseguimos, introduzi-la, no nosso coração, e na nossa vida, mas quando nós, lemos esse texto, nós entendemos, que são ordens, imperativas, aleluia, são mandamentos, são ordenanças divinas, da parte de Deus, para todo aquele, que foi alcançado, pelo Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, e Paulo, ele entendeu isto, prossigo para o alvo, pelo prêmio, do chamado celestial, de Deus, em Cristo Jesus, então observe, Paulo além de, ter um alvo, ele entendia, que ele tinha um chamado, aleluia, Paulo entendia, que ele tinha um chamado, chamado, e a pior coisa, é quando nós, não entendemos, que nós somos chamados, é a pior situação, que nós enfrentamos, quando nós, não entendemos, que nós, somos chamados, e Paulo, ele entende isto, aleluia, ele tinha um alvo, e entendia, que ele tinha um chamado, e o chamado dele, não era, um chamado qualquer, era um chamado, um chamado, um chamado celestial, de Deus, em Cristo, olha a expressão, que ele usa, um chamado, celestial, de Deus, em Cristo, Jesus, aí irmãos, é onde mora o perigo, porque todos nós, que recebemos a Cristo, nós recebemos esse chamado, lembra quando diz, a Bíblia fala, que não fomos nós, quem escolhemos ao Senhor, mas foi ele quem nos escolheu, alguma tradução diz que ele nos elegeu, agora eu te pergunto, para que Deus ia escolher alguém, se não fosse para ele, ter, desempenhar alguma coisa para ele, aleluia, você acha que Deus ia, deixar de dar preferência, aos seres angelicais, para escolher o homem falho, pecador, só, para ele ficar olhando, o tempo passar, não irmão, Deus escolheu com propósito, Deus sabe que, eu tenho um propósito, Deus sabe que eu tenho um chamado, Deus sabe, agora eu é que preciso saber e entender, que eu tenho um chamado, porque quando eu entendo isto, eu consigo entender, que, já que eu tenho um chamado, e entendo que eu fui chamado, então eu vou procurar desempenhar, a função, para que eu fui chamado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Paulo, ele entendeu isso, chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, aí ele vai, o versículo 15, é lindo, por isso, por isso, todos, que, somos, aperfeiçoados, tenhamos, tenhamos, esse mesmo modo, de pensar, e se em alguma coisa, pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso, sabe o que ele está dizendo, olha, todos tem um chamado, todos precisam ter um alvo, esse chamado é celestial, e todos esses que Deus chama, Deus os aperfeiçoou, então, eu começo a entender, que aquela desculpa que nós damos, muitas das vezes, ela não cola diante de Deus, porque Deus, ele sabe até a intenção do coração, ai, eu não faço nada na igreja, porque eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer aquilo outro, ai, é porque eu não fui chamado para isso, não, isso é conversa, irmão, porque, a Bíblia, ela está repleta, de passagens, a qual, ela vai me dizer, que o próprio Deus, me chamou, e todos aqueles, que Deus chamou, dentro da Bíblia, Deus chamou, com um propósito, e com um objetivo, Deus chamou, prostituta, Deus chamou, ladrão, Deus chamou, mentiroso, Deus chamou, pessoas todas enroladas, mas todas, Deus tinha um propósito, com eles, e Deus, e todos eles, desempenharam, a proposta, a função, para que eles, foram chamados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aí o texto 15 diz, por isso, todos os que somos, aperfeiçoados, então observe, Paulo aqui, ele não falou assim, irmãos, por isso, algumas pessoas, são aperfeiçoadas, não, por isso, algumas pessoas, recebem de Deus, uma qualidade, não, Paulo não está falando isso, ele engloba, ele diz, todos, todos, e isso aqui, é bom te dizer, que não está, restrito, só a igreja de Filipe, tempo, aleluia, porque diz a Bíblia, que toda palavra, ela é proveitosa, aleluia, e toda palavra, que sai da boca de Deus, ela tem um propósito, então, eu entendo, e aprendo, que todos, somos aperfeiçoados, como, como somos aperfeiçoados, você lembra, quando você não servia a Deus, quem era você, quem era eu, quem nós éramos, aquele que não, teve o privilégio, de nascer no berço evangélico, mas, se você também nasceu, Deus teve que chamar alguém, antes de você, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, que não conhecia Deus, e Deus o aperfeiçoou, então, você é continuidade, da perfeição de Deus, é, então, ele aperfeiçoou, porque ele tirou de nós, tudo aquilo que não prestava, mentira, engano, falsidade, trapaça, é, pecado, tudo aquilo que, manchava, né, a santidade de Deus, ele tirou, então, nós fomos, aperfeiçoados, louvado seja o nome do Senhor, e ele nos aperfeiçoou, aí Paulo está dizendo, que todos, devem ter, esse mesmo modo de pensar, qual modo? esse que Paulo descreve, aqui a partir do versículo 12 ao 14, se todos fomos, aperfeiçoados, devemos ter, esse mesmo modo de pensar, aleluia, aí ele vem dizendo, se porventura, existe alguém, que pensa de outra maneira, que ainda não alcançou, ele está dizendo, Deus, também vos revelará isto, aí o que é que eu aprendo? se eu penso diferente disso, eu preciso orar, para Deus colocar no meu coração, esse entendimento, porque eu preciso entender isto, aleluia, porque enquanto eu não entender isto, eu não conseguirei, desempenhar o papel, para que eu fui chamado, é por isso que Paulo, ele vai afirmar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com toda convicção, que, ele, tinha sido chamado, com um propósito, com uma finalidade, louvado seja o nome do Senhor, porque ele entendeu, essas coisas, aleluia, e nós, também precisamos entender isto, a preocupação de Paulo, é que, os irmãos viessem a entender, aí, ele prossegue dizendo, mas prosseguimos, versículo, de número, 16, mas prosseguimos, já estou caminhando para o final, mas prosseguimos, na medida da perfeição, que já atingimos, outros, outra coisa importante, aqui, versículo 16, Paulo, ele está jogando para o terra, essa, tem o, teoria da, da santidade, é, ai irmão, eu estou na igreja, há 30 anos, eu estou na igreja, há 50 anos, eu estou na igreja, há 60 anos, Paulo está jogando para o terra, essa teoria, porque, tempo, não quer dizer, que você é mais santo, ou menos santo, do que ninguém, é, ai Paulo está dizendo, mas, prosseguimos, na medida da perfeição, que já atingimos, então, Paulo está dizendo assim, se eu tenho 30 anos, na igreja, e alcancei um grau de santidade, eu preciso continuar, buscando mais santidade, mas, se eu cheguei ontem, e não sei nem o que é santidade, eu preciso também, buscar a santidade, porque, o tempo de evangelho, não vai distinguir, entre A ou B, o tempo de evangelho, não vai determinar, quem vai ser salvo, e quem não vai, o que vai determinar, é o meu relacionamento, com Deus, a forma, como eu ando, diante dele, como eu levo, como eu cuido, como eu, me dou, como eu, encaro, as coisas espirituais, isso que vai determinar, ai Paulo está dizendo, mas, prosseguimos, na medida da perfeição, que já atingimos, né, se eu atingir um grau, amém, se eu tenho 40 anos, de evangelho, já atingi um grau, de espiritualidade, graças a Deus, por isso, mas eu preciso, continuar, buscando mais, santidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque, o meu limite, é só no céu, irmãos, o nosso limite, é só no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando nós chegarmos lá, ai sim, nós já alcançamos, o nosso objetivo, mas, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos no processo, nós estamos no estágio, nós estamos no período de teste, de prova, aleluia, louvado seja Deus, e as notas, não vai depender dele, mas depende de nós, assim como o professor, a nota não depende do professor, depende do aluno, é o aluno que precisa se empenhar, é o aluno que precisa se dedicar, e nós somos o aluno, nós estamos sendo instruídos, estamos sendo ensinados, agora a nota que nós vamos atingir, vai depender da forma que nós nos dedicamos ao ensino, da forma que nós nos dedicamos, aquilo a qual nós estamos sendo ensinados, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, para finalizar o versículo 17, irmãos meus, sede meus imitadores, e preste atenção nos que andam, conforme o exemplo que tende em nós, olha que coisa interessante, sede meus imitadores, e observai, os que andam, conforme o exemplo que tende em nós, então observe, que coisa importante Paulo está dizendo aqui, se eu não me engano o pregador de domingo, ele falou isso aqui, aleluia, e o versículo 17, ele está embasando, essa fala, de, Paulo está estimulando os irmãos, a observarem, o termo imitar aqui, Paulo está, falando de referência, não que os irmãos precisavam ser o segundo Paulo, não é essa, o propósito, a palavra imitar aqui, ela é, ela, descreve, é, aos atores, da época, né, que, se, esforçavam, para, descrever, né, ou, para, representar, né, para uma peça, alguma coisa semelhante, então, aqueles atores, eles tinham que ter um empenho muito grande, que eles tinham que gravar a fala, estudar o texto, né, então eles tinham que fazer um esforço muito grande, para, aprender, só que, quando Paulo, quando nós falamos, da questão de um personagem, o termo, imitar aqui, é perjorativo, é um termo levado para o lado ruim, só que, quando se trata do Evangelho, é no sentido positivo, sabe o que Paulo está dizendo? Eu vejo o exemplo do irmão Otacílio, servindo a Deus, eu pego o exemplo do irmão Otacílio, para mim, eu não estou, é, sendo o segundo irmão Otacílio, um, um, uma, um projeto, do irmão Otacílio, não, mas existem umas qualidades nele, que, levam ele a ser uma pessoa próxima de Cristo, então, essas qualidades, podem também me levar a ser próximo de Cristo, né, é nesse sentido que Paulo está falando, não é no sentido perjorativo, de fazer o clone da pessoa, né, de ser a segunda pessoa, não, não é isso, Paulo está falando de pegar qualidades, características, louvado seja o nome do Senhor, né, louvado seja Deus, e, através, dessas características, reproduzir, né, as mesmas marcas, as mesmas qualidades, que essas pessoas, que é um exemplo, elas reproduzem, só que, infelizmente, hoje em dia, nós estamos, é, vendo pessoas, reproduzirem, exemplos negativos, as pessoas, preferem, pegar exemplos, que, são, negativos, mas, não querem pegar, os exemplos bons, né, e, às vezes, quando essas pessoas, são surpreendidas, em alguma situação, e, que nós, a liderança, de um departamento, ou seja lá, quem for, numa empresa, onde for, e, às vezes, questiona, eles vão dizer, mas todo mundo está fazendo, mas fulano faz, mas Beltrano faz, só que, já notou, que nós temos dificuldade, de pegar os exemplos bons, já notou isso? Nós falamos, por exemplo, dos nossos políticos, mas, será que, só tem político, ruim? Tem político bom, só que, os camaradas chegam lá, preferem pegar, os exemplos ruins, tem policial bom? Tem, só que, os camaradas, preferem pegar, os exemplos policiais ruins, e, às vezes, irmão, nós estamos vivendo, uma inversão de valores, aí, Paulo está, orientando, que nós devemos, imitar, aquilo que é bom, pegar, para nós, aquilo que vai, trazer progresso, crescimento, aquilo que vai, produzir em nós, qualidades, características, né, daquelas pessoas boas, louvado seja o nome do Senhor, e isso, irmão, é muito importante, louvado seja o nome do Senhor, eu sou de uma época, no Evangelho, em que as pessoas, pegavam como referência, um obreiro, uma irmã, do circo de oração, era costume, você ver isto, eu já vivenciei isso, eu já, eu já liderei, departamento de adolescentes, e eu já tive o privilégio, de ouvir adolescentes, falar, quando eu, for mais velho, eu quero ser igual a irmã, fulano, eu já tive esse privilégio, porque as pessoas, viam como referência, as pessoas, do lado bom, aleluia, não o lado ruim, ah, mas hoje, está todo mundo usando, ah, então vou usar, está todo mundo fazendo, ah, então vou fazer, são os exemplos, que as pessoas, estão buscando, os exemplos negativos, os exemplos, os exemplos, contraditórios, aleluia, mas não é porque, não tem exemplos bons, porque tem os exemplos bons, só que o ser humano, a tendência dele, é buscar os exemplos, e a nossa geração, diga-se de passagem, é a que mais gosta, dos exemplos negativos, e nós precisamos, mudar essa realidade, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, sede meus imitadores, e preste atenção, nos que andam, conforme o exemplo, que tende, em nós, louvado seja Deus, a orientação de Paulo, é que os irmãos, buscassem os exemplos, positivos, os exemplos bons, os exemplos, que podem, trazer crescimento, que podem, produzir, marcas, boas, louvado seja Deus, que Deus, nessa noite, continue, nos, dando força, nos abençoando, para que nós, venhamos, é, buscar essas qualidades, louvado seja Deus, Deus nos chamou, com um propósito, com uma finalidade, nós temos um alvo, a ser alcançado, e, guarde isso, nesta noite, aleluia, Deus não vai descer do céu, e embutir, dentro da minha mente, essas coisas, eu que preciso, com meu coração, buscar essas coisas, orando, jejuando, lendo a palavra, aleluia, e assim, chegar, aonde, eu preciso, chegar, amém, glória a Deus, amém irmãos, essa é a palavra, que Deus, nos deixou, para esta noite, nós vamos estar, orando, em nome de Jesus, nessa oração, nós vamos estar, orando, a nossa irmã Rose, ela, pede oração, pela uma tia dela, que está, que mora ali na Bahia, e está, e foi acometida, de um câncer, né, mas, nós cremos, que Deus, tem o poder, de fazer, maravilhas, e milagres, amém, glória a Deus, vamos estar, orando também, pela esposa, do nosso irmão Zilmar, que graças a Deus, está em casa, mas que ainda, requer alguns cuidados, né, mas está, recuperando o bem, graças a Deus, e vamos estar, orando, né, uns pelos outros, e Deus estará, nos abençoando, amém, quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos, aqui novamente, orando, estudando, um pouco mais, da palavra do Senhor, louvado seja Deus, né, e Deus estará, nos abençoando, vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor, orar, nessa noite, em nome de Jesus, graças a Deus, é, nosso irmão Otacílio, está ligado aqui, esse microfone, nosso irmão Otacílio, melhora, em nome de Jesus, o presbítero Alexandre, irmão, não pôde estar, que ele está a trabalho, viu, ficou agarrado no serviço, até mais tarde, aí, por isso, que ele não está aqui, hoje, em nome de Jesus, né, mas, está no trabalho, vai chegar um pouquinho, mais tarde, então, não pôde estar, vem, oramos, e cremos, nessa santa e gloriosa, palavra do Senhor, amantíssimo Deus, e eterno Pai, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, agradecendo a Ti, por este rico, e essa oportunidade, que o Senhor nos concedeu, para beber, para comer, para alimentar, para essa, linda e maravilhosa, palavra, que nos serve de água, limpa, purifica, edifica, santifica, nos consola, e nos exorta, esta é a Tua, palavra, que nós, que estamos aqui, recebemos a palavra, com graça, com alegria, com prazer, que muitos, não tem essa oportunidade, mas Deus, pela sua unisciência, onipotência, onipresença, nos deu, condições, para beber, essa palavra, Senhor, eu agradeço a Ti, por todos os irmãos, que estiveram aqui, aqueles que não puderam, vir por uma justa causa, mas aqueles também, que não puderam vir, Senhor Deus, por negligência, Senhor, tende misericórdia, estende as Tuas mãos, guardando, fortalecendo, dando entendimento, na mente, no coração, no sentimento, de poder ouvir, a Tua palavra, ó Deus eterno, abençoa o Teu povo, nos leva, nos em paz, que o anjo do Senhor, continua, acampando o nosso redor, para nos livrar, livrar de todo o mal, todo o inimigo, e todo o perigo, dai-nos, ó Pai, o dia de amanhã, pela Tua misericórdia, se o Senhor não vier, Senhor Deus, que é o nosso prazer, é que o Senhor venha, Pai, mas também, Pai amado, nós estamos aqui, como apóstolo Paulo, precisando de levar, essa palavra, a Deus eterno, por isso, nós estamos aqui, pedindo o Senhor, condições, para que nós possamos, cada dia mais, levar essa mensagem, a mensagem da cruz, para aqueles que possam, aceitar Jesus, como Salvador, aqueles que possam, caminhar nessa jornada, seguir para sempre, andar com prosperidade, esperando o momento, do arrebatamento, é tudo, Senhor Deus, que nós te pedimos, Senhor Deus, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém, amém, e amém, Senhor Jesus, aleluia, levante a sua mão, que o grande amor, de Deus Pai, que a graça salvadora, de Deus Filho, que a graça, do Deus Espírito Santo, se com todos, quanto amam, e aguarda a volta, do Senhor, não só hoje, mas para todos, sempre, todos diz comigo, amém, está terminado, que Deus em Cristo, abençoe a cada um e a todos, no nome de Jesus.